A nova Terecena que estará à venda a partir de amanhã. Essa nova Terecena traz o ratinho e traz também quem é o Leonardo. Esse aqui é o Leonardo e esse aqui é o ratinho. E tem o salário garantido por cinco anos. Quer dizer, você raspa aqui, você pode ter cinco anos de salário garantido, o prêmio vai de 300 mil reais. Quer dizer, são cinco anos, são cinco mil reais ao mês durante cinco anos. Mas o Corso pode receber os 300 mil na hora? Ah, não precisa ficar todo mês recebendo. Ganhou os cinco anos, recebe 300 mil em dinheiro, tá legal. Agora aqui, vale compras, recebe um vale compras de 20 mil reais. Aqui, dois anos de supermercado, recebe 24 mil reais. Aqui, paga as dívidas, recebe 40 mil reais. Aqui, para reformar a casa, recebe 100 mil reais. Aqui, um automóvel de 80 mil reais. E aqui, uma casa de 300 mil reais. Comprando a Terecena, você vai pagar 10 reais. E você, com 10 reais, concorre sete vezes. Qualquer prêmio, qualquer sorteio na casa lotérica, custa no mínimo, dois reais. Você pagaria sete sorteios, 14 reais. Com a Terecena, você paga 10 reais. E concorre sete vezes. Além disso, quem faz mais pontos, ganha 700 mil reais. Quem faz menos pontos, ganha 400 mil reais. No dia 27 de janeiro, aqui no palco, eu vou sortear uma bola após outra. E quem completar a Terecena, vai ganhar 500 mil reais. Guardando a Terecena durante um ano, a pessoa pode ganhar duas casas e 300 mil reais cada uma. Para isso. Então, deixa eu ver o que o Ratinho e o Leonardo fizeram. Para ver qual é a explicação que eles dão. Pode entrar. 10 reais podem mudar muita coisa na sua vida. Aluguel pode virar casa própria. Condução pode virar carro novo. Desemprego pode virar 5 mil reais por mês de salário durante 5 anos. Com a Terecena, você pode dar uma virada na sua vida. E na verdade, custa bem menos que 10 reais. Porque após um ano, você recebe metade do valor de volta corrigido, viu? Você não paga nem 5 reais e concorre a mais de 3 milhões de empregos. Compre já a sua. É verdade, é verdade, irmão. Há muito tempo que eu não falo nisso, né? A pessoa paga 10 reais, mas não é 10 reais. Porque recebe metade do dinheiro mais os juros. Então, recebe 5 reais e 5 centavos. Paga 4 reais e 95 centavos. E com 4 reais e 95 centavos, concorre aos prêmios que eu já mostrei. Agora, hoje é o último sorteio da Terecena do Natal. Quem está em casa, vamos ver quantas pessoas vão ganhar. Pode começar a sortear, vamos lá. Hoje é o último sorteio. Vamos ver quantas pessoas vão ganhar esse último sorteio. Marque, marque, num papel à parte. Primeira bola de hoje é número 1717. Segunda bola de hoje. Bola 3838. Terceira bola de hoje. Bola 1919. Quarta bola de hoje. Bola número 11. 1-1. Quinta bola de hoje. É a bola 1313. Deixa eu ver. Acabou. 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 Saíram 25 bolas. O sorteio está terminado. Vamos ver quantas pessoas ganharam. Uma pessoa em São Paulo. Puxa. Uma pessoa em São Paulo. Essa pessoa em São Paulo vai receber 1 milhão de reais em dinheiro. 3 milhão de reais. Agora, eu quero avisar. Eu não sei quem é a pessoa, é claro. Ela fez de 3 pontos. Se ela vier receber na próxima semana, ela recebe aqui no palco um cheque de 1 milhão de reais. Eu estou pedindo isso. Eu quero provocar que as pessoas venham ao programa. Porque essas desculpas que a pessoa não pode vir me deixam preocupado. 33 pessoas fizeram 8 pontos e cada uma delas ganhou 21.212 reais. E essas 33 pessoas estão nas seguintes localidades. Duas pessoas na Bahia, três no Ceará, uma no Espírito Santo, uma no Maranhão, seis nas Minas Gerais, uma no Pará, uma em Pernambuco, uma no Piauí, cinco no Paraná, duas pessoas no Rio de Janeiro, uma pessoa no Rio Grande do Sul, duas em Santa Catarina, e sete pessoas em São Paulo. Até agora, nós premiamos 34 pessoas. E até agora, nós já entregamos, vamos entregar de prêmios, 1 milhão e 700 mil. Agora hoje, ainda tem o prêmio. Agora alguém vai ganhar 800 mil reais. É isso. Alguém vai ganhar 800 mil reais. Apaga tudo, apaga tudo. Vamos lá. Vamos para o sorteio de hoje. Então, podem rodar as esferas aí. Vamos ver quem é que vai ganhar 800 mil reais nesse último sorteio da Telecena de Natal. Primeira bola. É número 72. 72. 65, 65, 65, 53, 53, 53, 68, 55, 55, 55. Já saíram cinco bolas. 250 mil e 113, fizeram cinco pontos. Continue rodando. Vamos ver. Segunda rodada. 250 mil fizeram cinco pontos. 67, 67, 66, 76, 76, 59, 59, 63, 63, 64, 64. Já saíram dez bolas. 3.641 pessoas acertaram já as dez bolas. Estão com dez pontos. Vamos para mais uma rodada. Mais cinco bolas. Vamos ver quem vai ganhar 800 mil reais. 81, 81, 83, 83, 60, 60, 60, 75, 75, 86, 86. Já saíram quinze bolas. Dezesseis pessoas em casa estão com quinze pontos. Vamos ver quem vai ganhar os 800 mil. Quarta rodada provavelmente será a última rodada. 56, 56, 85, 85, 85, 61, 61, 54, 54, 73, 73. Saíram vinte bolas. Tem uma pessoa em casa com 19 pontos. Vamos ver se essa pessoa ganha os 800 mil. Agora vamos sair, vamos tirar uma bola só. Só uma bola quem é? Você primeira? Vamos lá. Tira uma bola só, vamos ver se alguém faz 20 pontos. Número cinquenta e oito, cinco, oito. Não. Ainda tem uma pessoa só com 19 pontos. Tira mais uma bola. Continua uma pessoa só em casa, tentando fazer 20 pontos. Deixa eu ver. Cinquenta, cinco, zero. Agora não. Agora tem nove pessoas em casa que estão com 19 pontos. Nove. Agora não é mais uma só. Nove estão aguardando. Terceira bola. Tira. Nove pessoas em casa estão torcendo. Se estiverem vendo o programa. Oitenta e dois. Oito, dois. Não, por enquanto, continua agora quarenta e sete pessoas com 19 pontos. Tem quarenta e sete pessoas em casa, ansiosas. Dezenove pontos. Quem é agora? Quarta bola. Quarenta e sete pessoas bem, bem ansiosas, bem ansiosas. Número cinquenta e dois, cinco, dois. Silvio Santos, chega de tirar bolas. Vamos ver quem ganhou. Foi uma só, vamos ver. Deixa eu ver. Quatro pessoas fizeram 20 pontos. Cada uma dessas pessoas vai receber duzentos mil reais. Vem direita. Agora eu vou passar um resumo. Uma pessoa fez 23 pontos e vai receber um milhão de reais. Trinta e três pessoas fizeram oito pontos. Cada uma delas vai receber um pouco mais de vinte e um mil reais. Nove pessoas foram premiadas com prêmios instantâneos. Quarenta e uma pessoas ganharam os prêmios diários. Total de telecenas premiadas neste sorteio foram oitenta e oito telecenas. O total de prêmios foi mais de cinco milhões. Foi cinco milhões e noventa mil reais. Acabou? Só isso? O que que é o violzinho? Eu vou ser um menino. Tchau, tchau. Tchau, tchau.